O adversário que quando você entra, que você acha que esse adversário é difícil, o mais difícil do Brasil hoje, que quando você vai enfrentar, você sabe que o cara é bravo, quem que é? Na sua cabeça. Rapaz, é o Maico, é o Maico, sabe por que o Maico? O Maico é porque eu sou assim, eu jogo com jogador, tem uns que entra firme e forte, mas às vezes leva umas duas machadadas e começa a riar, e o Moreninho já não arreia não, o Moreninho é apanhando, então eu também sou assim, é o cara batendo em mim e eu gostando, é por isso que às vezes eu não desisto de jogar. Então, mas rapaz, a gente viu o jogo do C mais ou Maico, é regaçado até o final, ninguém entrega a paçoca, mas é parabéns, você joga bonito, você joga bonito. Tem muitos jogadores de sinuca aí que jogam bem, mas tem uns que levam umas duas machadadas, aí você senta que ele está esmurecendo, aí você é muito em cima e tem jogador que você mete a chibata para ele esmurecer e ele não esmurece, ele fica ali. O Maico aguenta o regaço. É, o Maico aguenta o regaço. Já que você quer saber de mais uma história, o cara que, o Baianinho, que é um jogador mais próximo ao Baianinho, é o Brinquinho. É, o Brinquinho, porque o Brinquinho, porque o Brinquinho joga a Paroípa, tem o Baianinho, tem mata-mata no Brinquinho. E aí, o Brinquinho, então hoje, o cara nos jogos com mais quantidade de jogo, é o Brinquinho, no mata-mata, no numerado, no mata-mata ele é o primeiro Brinquinho. O Eduardo está falando, Baianinho, que o Brinquinho também tem que se encaixar nessa lista. Não, o Brinquinho é um grande jogador, não tem, é, é, eu estou falando de jogador de continuação. O Brinquinho é um jogador que se o cara deixar ele na frente direto, ele não para de bater no cara, não. Agora, se o Cabo der umas duas machadadas boas nele, assim, ele sempre... Não, mas o que eu estou querendo dizer é que o Brinquinho hoje é um jogador que está próximo a você, porque o Brinquinho é o melhor no mata-mata, nas quatro bolinhas, você sabe que ele é um parceiro fortíssimo da mata-mata, é um cara que dá trabalho, no Paroímpas é você, e nas três bolinhas ele está jogando, é um jogador que joga mais jogo. Tem, por exemplo, o Maicon, você ficou sabendo que o Maicon ganhou do Brinquinho na Paroímpa, mas é a continuação do Brinquinho. É, e eu vou falar... É isso que eu estou falando. E vou falar agora para vocês. Tem jogador que eles, eles são fortes, eles são fortes em qualquer mesa, e tem jogador que é forte no estilo de mesa. É, isso mesmo. Então, tem jogador que quando a mesa é mole, eles já são, que eles é acostumado a jogar em mesa dura, a mesa mole ele já fica assustado porque ele acha que não tem defesa. E na mesa dura eles acham que tem defesa direto, porque ele se joga na mesa dura. O Maicon é o mais resistente, o mais resistente. Só nas três bolinhas, só, só nas três bolinhas, só. Mas se der a continuação, três bolinhas, mata-mata, carioca e três bolinhas, só é forte na três bolinhas. No resto ele não vai levar dobrada. Não Paroímpa leva dobrada. O Patrão está acelerado. Não mata-mata. Não Paroímpa leva dobrada e no mata-mata leva dobrada. E acabou e já é. Não vai. E o limite está passando. Ó, Eduardo, Eduardo, vocês sabem que é Eduardo, ele fica aqui, ele assiste o jogo e tal. Mas ele não está seguindo o cara direto igual a Baianinho. No Paroímpa leva dobrada e no mata-mata leva três vezes. Ele bota dez, nós bota trinta. Ele bota trinta, nós bota noventa. E está desafiado e acabou. E é só enforchar. No mata-mata. No mata-mata. E no Paroímpa é dobrada. E no mata-mata é dobrada. Em caso dois. Aí se for só o mata-mata leva trinta. A porta fica na sua. Mata-mata é três por um. Mata-mata é três por um. E o Paroímpa dobrado. Se for para jogar o mata-mata e o Paroímpa é dobrado nos dois. Se for para jogar só no mata-mata é três por um. Então explica. Trinta para a dante. Explica que é exceção. Porque se for para o fechar você não...